Você consegue definir quais valores são importantes na sua vida? Muitas vezes passamos a vida correndo atrás de alguns objetivos que estão muito longe dos valores que tanto admiramos. No Chai Terapia de hoje, eu quero te lembrar sobre a importância dos valores na construção da vida que tanto sonhamos. Se você nunca fez o exercício de analisar quais valores são importantes para você, pode ser difícil começar essa atividade. Por isso, para te ajudar, nós vamos fazer um exercício mental hoje. Quero que você feche os olhos e imagine que tudo que você tem desapareceu. Os seus bens materiais, sua família, os seus sentidos, os seus relacionamentos, tudo. Tudo se foi. Agora, você pode trazer de volta uma coisa de cada vez. Porém, você não sabe quantas coisas poderá ter de volta, então é sensato que você escolha o que é mais importante para você primeiro. Todas as vezes que você escolher trazer alguma coisa de volta, responda, por que isso é tão importante para mim? Geralmente, as coisas mais importantes estão bem do nosso lado no dia a dia e não nos atentamos a isso. O problema é que não perceber o que é importante para nós nos distancia dos nossos valores e daquilo que gostaríamos de viver com profundidade. Uma outra forma de entender quais valores são importantes na nossa vida é pensar o que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você no seu funeral. Como eu gostaria de ser lembrado. Eu sei que é muito triste pensar sobre o fim, mas isso nos leva a viver uma vida com mais propósito e mais cheia de valores. Uma vez que você definiu quais os principais valores são importantes na sua vida, a pergunta é como você está vivendo estes valores? Aquilo que você faz no dia a dia te aproxima ou te afasta daquilo que tem valor e é importante para você? Sabe, na vida o nosso maior desafio é não nos distanciarmos daquilo que é realmente importante para nós. Pense em todos os seus papéis, como você pode incluir ações que te aproximam dos teus valores. Viver uma vida plena é viver uma vida próxima dos valores que você enxerga como inegociáveis na sua jornada. Não deixe que nenhuma situação ou pessoa determine isso por você. É preciso coragem e determinação para assumir a responsabilidade por aquilo que você tanto valoriza. Pense nisso. Não saia desse vídeo sem curtir, compartilhar se você gostou deste conteúdo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Nos vemos na próxima semana em mais um Jai Terapia. Até lá!